Ok pessoal, saíram os spoilers do capítulo e por mais que nós estejamos nessa frequência de capítulos morgados, muito lentos e com pouco conteúdo Eu acredito que o de hoje foi menos ruim, tá ligado? Foi menos ruim Na minha opinião, porque pelo menos em vez de ficar caçando agulha no palheiro, ele teve um direcionamento, tá ligado? Ele teve um motivo pra existir, tá ligado? Como um novo tradutor aqui, um dos tradutores de Jujutsu Kaisen começou a traduzir os spoilers de Blue Lock Hoje eu vou ler os spoilers primeiro, tá ligado? A tradução e depois nós vamos pras páginas pra explicar algumas coisas Então vai ser mais ou menos tipo, eu leio os acontecimentos aqui e aí eu vou pras páginas Se tá em inglês, então eu não vou acertar tudo ao pé da letra, nossa tradução mais perfeita Mas vamos aqui que vai dar pra entender, tá ligado? A primeira página do capítulo começa com os pais do Hiyori, aquela mesma cena Parece até que o Kaneshiro pegou aquelas páginas que ele já tinha desenhado do flashback do Hiyori e só trouxe tudo de volta, tá ligado? Aí vemos os pais dele levando ele nos braços quando ele caiu da escada, pronto Aí eles perguntam, Hiyori, você está bem? São suas preciosas pernas Elas não podem estar quebradas, certo? Por que você pensa que nós fomos tão longe por você? E o Hiyori disse, o que era amado não era eu, mas meu talento No dia que eu entendi isso, aí nós fomos pra segunda página A razão pra que eu jogasse futebol mudou Eu fazia isso por causa que meus pais estavam felizes sobre isso Mas a partir daquele momento eu fazia pra que a minha família simplesmente não se preocupasse Eu só podia jogar futebol por causa de uma razão nojenta Eu admito que essa não era a razão correta Não havia algo que eu queria fazer Essa parte aqui eu não entendi, mas é ele expressando os seus sentimentos em cima de tudo, tá ligado? Em cima das coisas que estavam acontecendo na sua vida E a forma como, depois de perceber o porquê o futebol era tão importante pros seus pais Ele foi perdendo o gosto pelas coisas, tá bom? Tivemos ele conversando com o Tabito E o Tabito ali, pra quem não conhece pelo sobrenome, é o Carasso, tá bom gente? O Carasso ouvindo ele falando as paradas, dizendo Hã? Você é medíocre Aí ele comentou mais, em cima do que o Hiyori tava pensando Pense sobre como os outros pensam sobre você Depois, por primeiro, coloque você, cara Coloque você Tenha expectativas sobre você próprio, tá ligado? E eu ficou pensando sobre essa palavra Expectativa em mim mesmo E o Tabito adicionou Faça você mesmo ficar animado com o futebol, tá ligado? Nada irá ser começado se você não tiver isso pra iniciar Ele tá dizendo no sentido aqui, pessoal De realmente, vamos dizer assim Vamos dizer que você queira começar um canal no YouTube Como eu aqui, que faço vídeo no YouTube Se você não tiver primeiramente a diversão O amor por vir sentar numa cadeira E simplesmente aqui, e narrar a coisa E traduzir, a primeira coisa que você vai fazer Quando acordar, for gravar o vídeo Você não vai pra frente No futebol é do mesmo jeito Se você não tiver o amor por todo dia E acordar, fazer as eventiões certas Ir pra academia E fazer treino físico E jogar um coletivo com o time que você treina Você não vai evoluir Tudo começa com nós mesmos, tá ligado? E o Tabito tentou passar essa ideia Pra o Hiyori E ainda no final o chamou de idiota O Yo ficava pensando Não, isso é impossível pra mim E nessa parte aqui Eu não mostrei pra vocês Mas basicamente As páginas são realmente Dos pais correndo com o Hiyori Preocupados por ele ter quebrado as pernas Depois vemos o Yo Jogando bola lá no time escolar dele E pensando sobre essas coisas E depois Nós temos ele no quarto Triste Jogando videogame Sem mais uma vontade de viver Sem nenhuma coisa ali Um motivo pra preencher O seu dia a dia E também tem o caraço, tá ligado? Fazendo esse comentário Em cima do próprio Foi interessante essa parte aqui Vamos pra segunda É que eu não quero fazer tanto corte no áudio Tá ligado? Vai dar um trabalheira danado Se eu for fazer um monte de corte Vamos lá Dessa vez Narrar logo as páginas Temos Primeiro O Hiyori pensando nos seus pais Enquanto ia Pra dentro da instalação do Blue Lock Aí depois vemos Ele já dentro da instalação do Blue Lock Chutando a bola Na cara de um dos caras que tão lá Eu acho que aqui É aquele treinamento de Bobinho Tá ligado? Que foi feito no começo Onde todos tinham as posições finais E todos os times ali O melhor forma de se lembrar disso aqui É o Kira Aquele treinamento onde o Kira Foi eliminado Pronto Mostra aqui a parte dele Foi lá no comecinho O que ele tava fazendo E como ele se tornou Bobinho E conseguiu eliminar um dos caras lá E depois vemos ele fazendo esse mesmo chute Tipo a posição corporal dele é muito igual Quando ele tava ali jogando Bobinho Só que agora esse chute é lá no jogo contra Alvinte Tá ligado? Ele fazendo um passe Vemos a cara do Isag focada com MetaVision O flow do Hiyori subindo pelos olhos E simplesmente dessa vez Iou parte pra tentar roubar a bola Com o time do Ubers fazendo as combinações Pra armar o contra-ataque As traduções são E eu penso ali Por causa que os sentimentos de expectativas São como uma maldição pra mim E eu posso ficar longe dos meus pais Que me deram essa maldição Essa é a única razão Pra eu ter vindo pro Bloke Eu não quero ir pra casa Eu não quero ir pra casa Era o que ele pensava ali Quando ele tava fazendo aquele jogo de Bobinho E tinha se tornado o Bobinho da vez E tava quase sendo eliminado Tipo, faltando 16 segundos É que ele conseguiu acertar a bola num cara Aí ele pensou Apenas com esse ego Eu cheguei até aqui Aí o Iou também raciocinou Esse Ubers Aí o Uraishi gritou Merda! Vamos calterar! Ele falou no sentido de tipo Bora parar aqui! Tá ligado? Esse ataque Aí o Jin Kyora pensou Tão rápido E o Iou continuou Está em outro nível Tá ligado? Aquela fala que ele tinha falado antes Esse Ubers está em outro nível Vamos então aqui O terceiro agrupamento De páginas E vemos O Iou pensando Enquanto parte ali Pra tentar alcançar Ele está vendo as jogadas Por trás Porque ele está um pouco mais atrasado De onde a bola está E ele ainda está tentando alcançar A linha de ataque do Ubers Então ele está conseguindo ver de fora Tá bom? Enquanto o Isag e o Kaiser Por exemplo Estão mais pra frente dele ali Já mais próximo das jogadas O Ubers vai fazendo as jogadas O Barô começa a olhar Pra equipe como um todo Vemos ali O Barô Tipo tem uma página inteira Só do Barô Do Aiko Do Niko E do Lorenzo Eles quatro ali Estabelecidos nela Mostrando como eles estão bem conectados E tal Vemos o Ryori Pensando um pouco Atrás Sobre aquela jogada Que o Yukimiya Não conseguiu Tocar certo Entre aspas Pro Isag E o Snuff acabou cortando E depois vemos O Yoshi Partindo com tudo O que tem Ele está de meta Vídeo ativado ali Já se preparando Pra cortar o lance Já se preparando ali Pra estar um passo A frente Mais uma vez E mano Vamos agora pra tradução Beleza? Das páginas Na página 9 O Ryori Pensa um pouco Ele fala Esse time Do Ubers Tem um trabalho Em equipe Com uma qualidade Que eu nunca Experenciei Na minha vida E as movimentadas De Rei Que o Barô Está fazendo Estão ajudando Demais Estão colaborando Demais Pra que isso aconteça Não é apenas O Barô Em si Sendo egoísta Existe algo Incrivelmente Aqui Que está Atraindo Pessoas A ele Ele é egoísta E maluco Mas sim Um talento E será Amado Os melhores Atacantes Do mundo São pessoas Que possuem Esses tipos De talentos Isso é incrível Eu não quero Acreditar Nisso Mas pessoas Que possuem Ego Realmente Podem ser Amadas Por outras Sendo então As melhores Do mundo Eu não tenho Esse tipo De coisa Sobre mim O Ryori Aqui realmente Pensa que não tem Essas características Sobre si Mas Ele pensa também Que quer Encontrar Elas Ele quer ter Essa perspectiva De futuro Que nem os demais Ele quer se sentir Realmente Caminhando Para se tornar Alguém melhor As chaves Para o Isagi Hoje Despertar Estão Seguradas Por ele Na verdade Não Estão Todas Consigo A partir Desse momento Se ele Não tivesse Vindo Para o Blue Lock Ele não Estaria Ali Presente E não Seria Hábil A encontrar E aí Vamos Para as Próximas Páginas Que é O penúltimo Agrupamento Nós vemos Ele pensando Mais um pouco Olhando para o Isagi Olhando para o Kaiser Pensando numa fechadura Toda essa ligação Aí ele começa A correr E demonstra Pela primeira vez Realmente Sua Metavision Já que na última vez Só vimos O Flow Eu queria ter visto Aqui Uma conjuração Do Flow Que é A córnea Do olho Preta Com a bila dos olhos De Metavision Mas não tem isso Tá bom É só o Metavision Normal Que já estamos acostumados Com a aurasinha Saindo um pouco O Nico Toca para o Lorenzo O que passa ali Da zaga E o Lorenzo Faz o toque Para o Barol Que está livre Eu tenho um grande problema Com isso Tá bom Porque quando o Lorenzo Vai receber a bola Está o Kaiser E o Isagi No exato ponto Ali para acertar Para pegar a bola Mas não Eles não conseguem O Lorenzo Toca para o Barol Livre Eu juro O Barol está livre Cara Você olha Cadê a zaga Tá ligado Livre Livre O Barol O rei O cara Que é para ser Marcado Porque fez Os últimos Dois gols Da partida E provavelmente Quer fazer o terceiro Ele está livre Para receber a bola Não tem capacidade Disso não Não tem capacidade Disso não Leva a mal não Todos os méritos Para o time do Ubers Mas não existe Nenhuma tática No mundo Que faça Você dizer Nossa Quem vai marcar O gol É esse cara E é realmente A jogada toda voltada Para ele fazer o gol E o time da zaga Não possa marcar Esse cara A não ser que o Barol Fosse o deus da velocidade O que não é Não faz sentido O Barol Simplesmente Está livre Mas tudo bem Vamos ler aqui A tradução Continuando Daquele diálogo Que ele estava falando Antes O Yo pensa A pessoa que pode achar isso É apenas eu As coincidências Podem ser a razão Para mim Lutar Sagi Kahn Tem o talento Para ser O melhor atacante do mundo Mas Se ele perder A chance Nesse estágio Isso pode ser perigoso Para ele Por causa que Talvez Se ele não virar O jogador Dessa partida Esse processo Pode ser parado Ele pode acabar Em decaimento Que nem por exemplo O próprio amigo do Snuff Ele não fala sobre isso Mas eu estou dando um exemplo aqui Só para que vocês Possam conectar melhor as coisas O Yo está pensando que Se não acontecer agora Tem probabilidade De não acontecer nunca Tá ligado Então com isso ele diz Eu vou abrir Com essa chave Por esse futuro Eu estou querendo A partir de agora Viver Tipo Tudo ao seu redor Está lhe fazendo Querer continuar Querer prosseguir Por si próprio Tá ligado E o Yo completa Eu vou fazer Isagi Ioshi O rei Vemos O Lorenzo Falando aquelas palavras Sem sentido Yeah Tá ligado Aí o Ioshi E o Kaiser Chegam juntos Dizendo que não vão deixar Ele nem sequer Pegar a bola Nós não vamos deixar Você falando Em equipe mesmo Tá ligado Nós Juntos E aí O Lorenzo Fala Vocês Foram Traídos Suas meta-meta Combinação Amigável Não conseguiu Me alcançar Ele não fala Esse não conseguiu Me alcançar Mas é só Pra vocês Interpretarem melhor O que tá acontecendo Porque ele consegue Fazer o toque E os dois São botados Realmente No saco Por ele Tá ligado Com um passe De mágica Os dois melhores Do time Simplesmente Ficam de lado O Yoshi Fala Merda Deu ruim Totalmente E ele percebe Que o Barou Tá livre Pra receber A bola Mas isso é Livre Entre astros Por causa que Quando o Shoei Vai receber Livrezão Muito estranho Né? Tá livre Mas vai receber O Hiyori chega E corta Dando uma rasteira Linda Maravilhosa Pegando a bola ali Com a canela Interligando Conectando Bem direitinho E ele já se levanta Fazendo uma pose Muito B10 E gritando Porque provavelmente Aqui ele tá se comunicando Pro Yoshi Ir pra frente E pra eles fazerem O contra-ataque Agora que não tem o snuff É onda É onda Lembre Do contador Que eu disse Uns capítulos atrás Na análise Entre 3 A 5 ataques É a minha aposta Pra que o jogo acabe Entre 3 A 5 ataques Vai acabar sendo isso mesmo A narração Aqui É o seguinte Yodiz Você é estúpido? Aí o Yoshi Comenta mais Ah Mais um cara Com esse mesmo Tipo de olho O Lorenzo Fica Tipo assim Assombrado Como assim? E o Barão diz Você E o Yô comenta Esse ego Não é algo Que alguém preparou Ele é A chave para o futuro Que eu encontrei Sozinho Vamos lá Egoísta E o capítulo Acaba assim Tu percebe? Tu percebe? Só assim Só assim Tá ligado? Tu percebe? Não é ignorância Não é querendo chato Quando um capítulo É bom O vídeo aqui Dura mais de 15 minutos 16 minutos Porque tem conteúdo No capítulo Ai não Mas tem capítulo Que tem que ser Mais lento mesmo Não sei o que Dá pra se fazer Capítulo lento Em Blue Lock Com muito conteúdo Os capítulos Entre partidas Ai São a prova viva Desse Tem vários capítulos Que não adicionam Super O mundo inteiro A obra De importância Mas tem Importância Tá ligado? O problema é Que o 232 E o 231 Praticamente Se a pessoa Pular Sinceramente Ela não vai ter perdido Muita coisa não Não vai ter perdido Essa aqui Pode não ser O com mais coisas do mundo Pode ser mais rápido Mas ainda assim Ele dá Um direcionamento Pro leitor Ele desenvolve Com camadas O personagem Do Hiyori Era só essa Minha bronca Tá ligado? Era só essa Não é que a partida Tinha que acabar logo Eu não acho isso Pessoalmente Eu tô gostando dela Por partes Mas por outras Faltou Esses dois capítulos Ai de trás Se tivesse sido dado Desenvolvimento Um pouquinho ali Pro Kaiser E pro Lorenzo Eu tava satisfeito Eu tava satisfeito Com a partida Como um todo Mas Como não deu O Hiyori botou os dois no bolso E bora Ubers Bora Ubers Os torcedores aí Comecem a rezar Porque Tá complicado Tá complicado Se O Ubers Tomar um pau Na primeira jogada De MetaVision Com o Flow Que O Hiyori armar Aí Já vai ter Gente que tosse Por basta Dizendo Se o Hiyori Tivesse entrado Desde o começo O Ubers Tinha perdido De 3 a 0 Não digo nada Não digo nada Porque realmente A primeira jogada Onde tem 3 jogadores no time Com MetaVision O Ubers Simplesmente foi Daytonado Botado no bolso Muita gente vai ficar pra baixo Muita gente vai ficar pra cima Mas vamos ficar na expectativa Porque o próximo capítulo Vai ser Bastante interessante De se ver Não acho que saia Gol nesse próximo capítulo Tá bom gente Mas Se você for fazer A contabilidade aí Mais ou menos Como é que as coisas se seguem E agora que os 3 personagens Tem MetaVision As probabilidades desceram Tá bom Tavam 50-50 Agora passou pra 70-30 Do basta de vencer Beleza 70-30 É É complicado A situação do Ubers A partir de agora Na moral Bem De qualquer jeito Nos vemos aí na semana que vem Com mais vídeo O vídeo ficou longão Eu espero que isso Não seja um problema pra ti E mano Tenha um bom final de semana aí Tamo junto Um grande abraço Tchau tchau